Fala filhotes lindos deste canal, Valdinei Ribas, todo mundo me conhece, e se não me conhece, Valdinei Ribas em mais um Tons de Ribas, estou aqui no closet mesmo, tá uma bagunça aí, mas faz parte, até a fada e o doente estão ali, pra que Valdinei? Pra saberem sobre Grigori Grabovoi e suas sequências numéricas, então já vou mostrar pra vocês, então conheçam quem é e utilizem a técnica bem, beijo no coração, pui! Fala filhotes, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Fala filhotes, vocês já se imaginaram assim, provocar uma mudança na vida de vocês, apenas repetindo uma sequência numérica? Já imaginaram? Não? Bom, pois bem, então acho melhor você conhecer quem? Grigori Grabovoi e suas sequências numéricas, pra qualquer assunto que você queira manifestar, através de quê? De repetição numérica de uma sequência. Mas afinal, Valdinei, quem é Grigori Grabovoi? Bom, Grigori Grabovoi, ele era um matemático, olha filhotes, assim como eu, eu também, seu formado em matemática. Bom, então vamos voltar, né? Que a história aqui não é sobre Valdinei, é sobre Grigori Grabovoi. Então, Grigori Grabovoi era um matemático e médium russo, que criou o quê? Várias combinações numéricas, que quando repetidas, conseguem acessar as energias do macrocosmos e auxiliar na materialização dos nossos desejos. Então, basicamente, a sua técnica consiste na escrita ou na própria fala, ou ainda na visualização de sequências numéricas, destinadas especificamente ao que você quer. Mas antes, né, de qualquer repetição, de qualquer código de Grigori, né, Grabovoi, é necessário você ativar. Ah, Valdinei, como assim ativar a mensagem? Bom, apenas antes de qualquer código que você deseja falar ou escrever, antes, então, você tem que dizer o seguinte. Eu, Valdinei Cardoso Ribas, no meu caso, no caso de vocês, filhotes, digam o nome de vocês. Então, eu, Valdinei Cardoso Ribas, ativo o código e vou dizer o código ao qual eu desejo ativar. E depois que eu disser o código, eu vou dizer, sim, código ativado. Então, o que significa isso, né? É você dando comando ao universo através da sua fala. Ok? Eu já contei pra vocês aqui, num vídeo anterior, uma história. É que um belo dia tinha uma lua linda no céu, aquela lua cheia, bela, sabe, descomunal, radiante, que iluminava tudo. Eu fui pra garagem e comecei a admirar, né? Aquela lua linda. E eu vi, nitidamente, um número. Valdinei, que número foi esse? O 520. E o que que é isso, o 520? O 520 é um código de Grabovoi, pra quê? Dinheiro inesperado. E as pessoas podem acreditar ou não, mas esse código 520 que eu vi naquela lua linda, uma semana depois, realmente eu recebi um dinheiro inesperado. Então, assim, basta você colocar o quê? A tua, o teu sentimento ali em ação e acreditar naquilo que você está dizendo. Bom, então, pois bem, né? Vamos conhecer, então, eu vou mostrar pra vocês, algumas ativações e alguns códigos de Grabovoi. Mas, antes, filhotes, eu tenho que explicar pra vocês que o número 6, ele é 6, ele não é meia dúzia. Tranquilo? Então, por exemplo, o número 91. Ele não é 91. Ele é 9 e 1. A gente deve mencionar cada número separadamente. Então, portanto, não considere aí, né? As dezenas, as centenas, centenas de milhares, etc, 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 tá? Nenhuma das casas decimais. A gente deve mencionar os números separadamente, para efetuar a ativação efetiva, segundo a teoria de Grabovoi. Tudo bem? Então, a gente vai deixar aqui de mimimi, beleza? E direto alguns códigos, para que vocês conheçam um pouquinho desses códigos. Eu só vou abrir uma aspas, um parentesinho, que na descrição do vídeo, eu vou deixar esses códigos, esses poucos códigos aí que eu vou mencionar para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque aí fica melhor, né? De vocês visualizarem, tá? Depois também, se vocês quiserem também, tem vários e vários e vários outros, outras sequências numéricas. Para cada coisa específica, você tem uma sequência numérica. Então, a primeira sequência numérica que eu quero apresentar para vocês é a autocura do corpo. Então, Waldinei, qual que é essa... esses números da autocura do corpo? Então, a sequência numérica da autocura do corpo é a seguinte... 9... 1... 8... 7... 9... 4... 8... 1... 8... 1... Então, perceberam que eu disse cada numerozinho separadamente. Então, vai estar tudo bonitinho na descrição dos vídeos, ok? Dos vídeos não, perdão, deste vídeo, ok? Outro código, outra sequência numérica. Numérica. Da saúde. 1... 8... 9... 1... 0... 1... 4... Então, esta é a sequência numérica da saúde. Lembrando que antes de você falar... qualquer sequência numérica, você vai fazer o quê? Ativá-la. Né? Então, eu quero a da saúde. Então, vamos lá. Eu, Waldinei Cardoso Ribas, ativo o código 1... 8... 9... 1... 0... 1... 4... Está ativado. Então, sempre. Então, sempre. Tá? Eu vou falar aqui mais duas ou três sequências numéricas, mas você tem que ter em mente que você deve ativá-la antes. Tudo bem? Ao que eu já havia mencionado para vocês anteriormente, né? Que é o ganho de dinheiro o quê? Inesperado. Qual é? que eu falei anteriormente que eu vi na nossa lua? O 5... 2... 0... Tudo bem? Vamos colocar mais uma. Deixa eu ver aqui uma bem interessante para vocês. Vamos falar sobre a prosperidade. Qual é o código de ativação da prosperidade? Então, primeiro, né? Vamos ativar esse código da prosperidade. Eu, Waldinei Cardoso Ribas, ativo o código 7... 1... 4... 2... 7... 3... 2... 1... 8... 9... 3... Está ativado. Então, vocês entenderam qual é o lance todo da sequência de numérica do Grigori Grabovoi? Você ativa, fala a sequência que você quer, lembrando que um número por vez, ao final está ativado. E se você quiser também, e o ideal que se faça, quando você está falando, comece a mentalizar aquela sequência que você está falando. Tá bom? Então, essa foi uma dica para vocês aí, para o nosso crescimento, para que as coisas deem super certo na vida de vocês e vão dar. Eu vou deixar na descrição dos vídeos alguns códigos, esses que eu disse, mas alguns, tá bom? Beijo filhotes, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo. Fui! Fui!